Não posso ver-te triste Me causa pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixar cair Todo o pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Eu posso ver-te triste porque me mata Porque me mata Não quero que a incerteza te faça chorar Não quero que ela dupla e a minha de orar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Escreverei com sangue do coração